Uma coisa que a galera de roça fala bastante é de sobrever disco voador antigamente. Pô, conheço uma galéia, meu pai fala que já viu. Eu tenho o pai da minha tia que diz que viu cujo... Mano, ele conta a história perfeita. Já viu o Space Today contando da pesquisa que ele fez com um senhor que morava numa fazenda e ele falou que viu? Não cheguei. Você não viu isso aí? Não, fala pra mim. Mano, o cara do Space Today está ligado. O cara é cientista e tal, ele é cético e de ciência. 100%! Vamos, ciência! Avanti, tricolor, ciência. E aí ele... Eu te contei isso já, né? Já. Aí ele falou... Ele estava fazendo uma pesquisa lá de campo ou de geologia do meu saco, sei lá o que ele estava fazendo, que ele estava trocando ideia com esse cara que era fazendeiro, assim. E ele era tipo um fazendeiro desse simplesão, assim. Tipo o pai da cal, sabe? Esses que vê lobisomem. Esse senhorzinho, assim. É. Seu dito. É. E aí ele estava lá trocando ideia com o cara e aí o cara falou assim, ah, porque eu vejo os seres... Os seres vêm visitar eu aqui às vezes, eles estão por aí. Aí ele ficava assim, mano, não é possível, esse cara está me alugando, não é possível. E ele falou que ele tem tudo filmado em fita cassete, essa parada aqui. Ele estava conversando com o cara, ele filmou com uma filmadora e o cara do fita cassete. Mas quando ele mostrou os desenhos que ele fez dos seres que ele viu, ele era um desenho super realista, tá ligado? Tipo um desenho super foda. E não sabia desse real. Tipo de um bagulho voando, assim, de umas criaturas e tal. E aí ele até conta, o Space 2 Day conta no podcast aqui e fala, mano, essa é a única coisa que aconteceu na minha vida que eu lembro e eu falo, mano, deve ter alguma coisa nessa parada aí. Porque era um senhorzinho, tipo, dirigia trator, sei lá, no meio do nada. É esse cara que vê, Calão, esse cara é o que vê. E diz que voa sem condição, né? Fala que meio que vai contra as leis da física pra nós, assim, entre aspas, que voa num zângulo estranho, de um jeito diferente e que fazia uma luz forte e não tinha nenhum barulho, tá ligado? A galera, mano, é da hora ouvir essa galera que manja da história contar. Depois você vê o Space 2 Day e fala isso no podcast dele lá num corte, eu fiquei, mano, caralho, velho. Eu vou dar um zóio nisso aí. Ele não ia estar metendo esse louco, cara, do Space 2 Day. Não ia, pô. Eu confio nele, pra caralho. Todo mundo, os caras falaram, ó, não teve a época que os caras falaram, ó, essas imagens aqui, nós não explicamos. Seguraram por muito tempo essas imagens e depois soltaram. E esse cara, ele falou que passou por algumas coisas com os alienígenas, né? Eu lembro quando você me falhou. É, eu acho que é. Tem até um momento que ele fala, tipo, que ele fica assim, ó, e aí o Space 2 Day fala assim, o que que foi? Daí o cara fala, mano, não posso falar mais, eles estão vendo. Mas aí o cara entrou na brisa também, hein, Calão. É, ele entrou na brisa. Chega que os taxis combinaram em nós. O Space 2 Day fala, tipo assim, até arrepio quando eu falo. Na moral mesmo. Ele fala, na moral, até arrepio quando eu falo, olha o que ele falou, que tava assim, parei assim, e aí eu fui embora, mas eu fiquei com isso na cabeça até hoje. Mano, mas eu boto fé, vai, eu boto fé, eu boto fé, vai, quer dizer, alguma coisa deve tá vindo aqui em nós já. É, sei lá. Não dá pra achar que... Sei lá, mano. Ô, E, tem um medo muito plausível aí. É, é um dos medos que eu tenho. Sai fora. Vigienígena? É, desde que eu sou criança eu tenho essa brisa, mas é porque eu sempre tinha um sonho repetido. Ah, foi lopando. Onde eu via uma coisa e aí eu não sabia o que era. E um dia eu fui assistir sinais e eu fiquei, mãe, o que é isso que tá passando na TV? É o que tá no meu sonho. Sinais. É, e aí, mano, também teve uma brisa que eu sempre, desde muito pequena eu falava, mãe, junta, porque eu dormia, tipo, a cama de casal dos meus pais e uma cama de solteiro. Né, eu falava, mãe, junta as camas porque eu não quero que eles me puxem pra baixo. E aí minha mãe ficou tipo, ah, ok, né, ela sempre fazia isso. Aí eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos eu falei, cresci, não precisa mais juntar as camas. Vai dar tudo certo. É, e aí eu tava deitada, assim, e eu acordei embaixo da cama esse dia. Na moral, credo, mano. É, enfim, aí eu tenho essa brisa e falei nisso, né, mas é só porque realmente eu acho muito plausível.